Beleza motocas, eu sou o Anderson gravando mais um vídeo para o canal Motoboy Oficial Pessoal, hoje eu vou trazer mais uma estratégia que eu utilizo no meu WhatsApp Para conquistar meus clientes Mais uma estratégia que eu vou ensinar para vocês aí Eu estou utilizando e está dando muito certo pessoal Está dando bastante resultado E eu queria compartilhar isso com vocês Então acompanha o vídeo comigo aí até o final Já deixa aquele likezão para fortalecer o canal Já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo Dá uma força no canal do nosso parceiro Lute BDS, Bruxos da Sul Todos os links estarão na descrição do vídeo Acompanha aí nossas redes sociais E acompanha o vídeozão então pessoal comigo Então pessoal, como eu falei na introdução do vídeo aí Eu vou ensinar para vocês a minha estratégia que eu estou utilizando e está dando muito certo No WhatsApp Então pessoal, o que que acontece? Estou encaminhando os clientes para o meu WhatsApp Você deve estar se perguntando Mas como assim Motoka? É o seguinte pessoal, o que que acontece? Todo mundo já passou por essa situação Que eu vou explicar agora Quando você pega um serviço Pode ser do aplicativo Qualquer um tipo de serviço Que você pega Que o cliente não é seu Não é esse cliente seu particular Ele é cliente do aplicativo Ou ele é cliente do seu cliente E dá algum problema na corrida Aí você precisa ligar para ele Para poder explicar o que está acontecendo Para ver qual que vai ser a solução Aí a pessoa te atende Você passa a situação Ela pega e fala para você Ah só um momentinho Aí daqui a pouco ela volta Fala eu posso te ligar daqui a pouco Com o retorno Aí você fala Tudo bem, pode Normalmente assim né O que que eu estou fazendo pessoal? Quando a pessoa falar isso Eu pego e falo Faz o seguinte Esse meu número que eu estou te ligando Tem o WhatsApp Você pode me dar um retorno no meu WhatsApp Uma mensagem aqui E eu resolvo para você Ah tem o WhatsApp e tal Beleza O cliente fala né Tranquilo Então qual que é a estratégia pessoal? Pessoal Você encaminha a pessoa para o seu WhatsApp Ela vai te mandar uma mensagem Ela vai ver que sua conta é comercial Porque automaticamente Quando ela mandar a mensagem Vai aparecer a mensagenzinha Que ela está conversando Com uma conta comercial Aí a pessoa vai verificar Vai ficar curiosa Vai dar uma olhada no seu WhatsApp E vai ver que você Trabalha por conta E vai ver a descriçãozinha tudo De repente ela pode se interessar No seu trabalho E te chamar para Convertar Para falar né Que utiliza o serviço de motoboy Então pessoal Eu já estou com duas clientes Que aconteceu isso É uma estratégia que eu estou utilizando E está dando certo pessoal Inclusive eu fiz um vídeo anterior a esse Onde eu mostro a minha cliente nova Que foi exatamente através do WhatsApp Dessa forma que eu expliquei para vocês Que ela começou a trabalhar comigo Ela mandou uma mensagem Viu que eu trabalhava por conta E começou a trabalhar comigo Então pessoal Que nem eu falei para vocês Essa cliente veio Para mim assim Essa cliente que eu fiz o vídeo Do primeiro serviço com a cliente Então pessoal Essa é uma estratégia Que dá super certo Que ainda não você está Apresentando o seu trabalho Para o cliente Fazendo a propaganda Do seu Da sua empresa Do seu serviço Através do WhatsApp Porque ele tem Várias funcionalidades Que você pode configurar E estar apresentando O seu serviço para o cliente Aí consequentemente O pessoal vai estar Você vai encaminhar o cliente Para o WhatsApp Ele vai ver A descriçãozinha E de repente Pode vir a virar o seu cliente Tá Esse era o vídeo de hoje Pessoal Espero que vocês tenham gostado Se tiver alguma dúvida Deixa nos comentários Deixa aquele likezão Para fortalecer E Compartilhe o vídeo Dá uma força aí Para o canal crescer E é isso Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu